Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é Um novo cântico, alguém se assentar sobre o trono do céu Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é Um novo cântico, alguém se assenta está sentado sobre o trono elevado no céu O nome dEle é Santo, santo, santo Deus todo poderoso Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim e eu te adorarei Os anciãos estão cantando santo, santo, santo Ele está vestido do arco-íris É som de trovões, relâmpago Louvor e solta e glória, força e poder pra sempre Aonde foi? Santo, 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 santo Deus todo poderoso Ele há de fim Ele é o de fim Com a criação Adorarei ao reino O bem do céu Eu te adorarei Te adorarei, 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 adorarei Eis que Ele vem Vem, 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 vem Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo E adivinhe Com a criação Com a criação Eu canto Eu canto É só cantar E eu te amarei Maravilhado Esvaziado Eu fico a ouvir Teu nome Maravilhado Eu fico a ouvir Teu nome Falta do Teu ser Jesus Teu nome É força É força De vida Eu fico a ouvir Eu fico a ouvir Maravilhado Maravilhado Santo 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 Papai Manda dizer Para de permanecer No lugar de morte Onde eu já decretei vida 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 Eu fico a ouvir E assim eu creio Pela minha fé Aleluia Verei o seu rol Oh Senhor, aleluia Jesus Comerir Aleluia, aleluia Oh, aleluia Querer em o seu rol Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Feliz Oh, aleluia 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 Naumadeb, Jesus Cristo é o centro e todos são bem-vindos. Participe!